Boa noite pessoal, bem vindos a mais uma videoaula do Zero1Tutorial Bom, nessa videoaula nós vamos falar sobre o Banner Snake A galera está pedindo algumas pessoas encontrar dificuldade em criar banner E salvar o banner, e implantar o banner Aproveitando para deixar bem claro, algumas pessoas sempre perguntam Como nós colocamos nosso logotipo dessa forma em GIF que muda de cor e tal Bom gente, nessa época que a gente colocamos a WebNode, foi antes da atualização O WebNode aceitava imagens em GIF no logotipo principal aqui do site Hoje não mais, você pode implantar em todo site GIF Mas lá no logotipo onde está Zero1Tutorial piscando O WebNode não aceita mais imagens em GIF Então, a nossa versão é antiga, nosso logotipo é antigo, nós não mudamos, por isso continuou Mas você que tem um site novo, não poderá mais implantar a imagem em GIF no seu site Bom, respondidas as perguntas, vamos ao Banner Snake Primeiramente você vai entrar na página do Banner Snake Digitar como eu vou digitar aqui No Google Banner Snake, a primeira opção você clica Que vai te enviar diretamente para a página de criação Para a página do Banner Snake de login Aqui ó, Banner a Make, é onde você vai clicar para fazer o seu login Aqui você digita o seu e-mail Claro, se você já for cadastrado, se não for, faça um cadastro lá em cima Só marcar registrar e ir aqui, entrar por exemplo Aí vai logar, vai aparecer essa página aqui, de login Novo Banner, meu Banner Snake E vai aparecer esse negocinho de carregando aqui Como eu já estou com carregado aqui Eu não vou fazer, né Aqui ó, você vai para essa página aqui Você vai ver o tamanho do seu Banner Deixa eu ver o tamanho dos Banner que eu criei aqui 400x400 É o seguinte Entrou nessa página aqui, existem duas opções Size Presets Que são esses que são aqui Na verdade, esses aqui são Banners com tamanho já padronizado Você pode marcar um desses Se for da sua preferência Ou, simplesmente, a segunda opção aqui ó Custom Size Quando você marca a segunda opção Ele te dá o direito de colocar do tamanho que você preferir O nosso é 400x400 Bom, fui desconectado do meu site Fiquei muito tempo parado Porque eu loguei meu site Deixa eu conectar de novo Vou voltar para aquela página New Banner Bom, ele vai voltar lá para aquela página que eu estava, né Vai demorar um pouco Infelizmente não esperava por isso Mas aconteceu Mas vamos lá A gente aguarda Peço a vocês que tenham paciência Que essa videoaula vai ser um pouco longa Porque eu vou ensinar a implantar o Banner Tanto no WebNode Tanto no Weebly Agora a gente também está trabalhando com o Weebly Então vamos ensinar tutoriais para os dois websites Tá Entrou nessa página aqui Clica na segunda opção Custom Size E coloca o Banner do tamanho que você deseja No nosso caso 400x400 Next Step Bom, está aqui o meu Banner Esse é o primeiro slide Tá Aqui se você ver tem um 50s aqui É os 5 segundos Eu posso colocar o segundo que eu quiser Só vim aqui ó Na direita Slide Duration E diminuir Por exemplo para 3 segundos O meu Banner 3 Vou para o segundo aqui ó Clico em New Slide Faço o segundo Clico no segundo Vou de novo aqui Diminuo para 3 Tá Clico no terceiro Faço o terceiro slide Aí você pode fazer quantos slides você quiser No caso eu vou fazer só 3 Que é para ensinar Volto no primeiro Como é que eu vou inserir uma imagem nesse slide Eu clico aqui em None Background None Clico E marco a segunda opção Imagem e textura Aqui tem um upload Aqui tem algumas imagens minhas Que já estão postadas Eu posso postar novas imagens Clique em upload Vai até onde está suas imagens Vai até onde está suas imagens No seu computador Que você salvou Para o seu Banner Tá E upa elas Primeiro teste 1 Vou colocar teste 1 No slide 1 Pronto Aí eu clico nela Já cai no slide 1 Aí eu vou para o slide 2 Vou de novo Clico na direita aqui ó Imagem Faço upload novamente aqui Teste 2 Tá carregando Pois carregou Eu clico nela Ela vai para o slide 2 Tá E assim sucessivamente Slide 1, slide 2 Clico no slide 3 Vou de novo aqui na direita Marco a segunda opção Imagem e textura Clico em upload E clico na imagem Dois cliques Pronto A imagem 3 está aqui Teste 1 Teste 2 Teste 3 Agora eu volto ao primeiro slide Como é que eu vou colocar efeito Clico no primeiro slide Aqui tem choose Da lateral da direita Tá vendo Ah não Perdão Errei Errei Transitions Aqui ó Double page Na segunda é transitions Tanto tempo que eu não faço isso Clique em transitions Transitions E choose effect Aqui agora Agora você clica no choose Primeiro transition Depois choose Quando você clicar Vai abrir as opções de efeito para transição de uma imagem para outra Aí você escolhe um efeito Por exemplo vou na segunda opção aqui Ó eu gostei Esse aqui Esse aqui Eu clico e vai aparecer esse quadradinho aqui no meio ó Já estou com o efeito da primeira imagem para a segunda Aí eu clico na segunda imagem e faço de novo aqui ó Transition aqui na direita Depois choose effect Vou aqui no quinto no disc Aí vai aparecer as transições Eu vou simplesmente escolher uma dessas transições Por exemplo essa Apareceu outro quadradinho aqui no meio Entre a 2 e a 3 Aí eu clico no slide 3 E boto mais uma transição Vem transition Choose effect Escolho a minha transição Tá qualquer uma Depois escolhida a transição Vou botar essa Pronto Eu clico no primeiro de novo E dou play slide aqui em cima Para visualizar como é que ficou meu slide Vou visualizar ó Tá vendo Teste 1 Quando der 3 segundos muda para teste 2 Teste 3 Mais uma vez Teste 1 Vamos modificar mais uma vez Teste 2 Uma terceira vez para teste 3 Ó Tá pronto meu slide Gostei Aprovei Eu vou aqui na direita E clico em publish Nesse botão verde aqui abaixo à direita Tá Cliquei Vai aparecer o nome do banner Você coloca qualquer nome aí Que vai salvar no teu canal aqui No banner snake GFPHTJKL Qualquer nome A parte aqui de baixo É um botão de acesso Se o seu banner for uma propaganda Que quer levar a uma Nova página Basta você colocar essa nova página Aqui no banner Na parte de baixo O endereço Por exemplo Eu vou colocar o nosso canal no youtube youtube.com.ba01tutorial Quando as pessoas clicarem no banner Ele vai enviar as pessoas diretamente para o nosso canal no youtube Aumenta a qualidade para 100% aqui em baixo E aqui clico em publicar Bom, ele vai me mandar para uma nova página Com meu banner já publicado E com as opções Se eu vou querer salvar o meu banner Em GIF Ou salvar meu banner Em código HTML Qual a diferença de um para o outro O banner em GIF Ele Ele Não tem essa transição O efeito de transição Ele muda de uma imagem para outra Mas muda de uma forma normal E o banner em flash Ele tem um efeito na transição Que são aqueles efeitos ali Vou salvar das duas formas Primeiro GIF Clico aqui em download GIF Ele vai fazer um download Aqui em baixo E vai para o meu computador Deixa carregar primeiro Vai gostar para vocês Demora um pouquinho mesmo Mas vale a pena O banner snake é o mais completo E o melhor Banner Criador de banner em flash Gratuito da internet Pronto, quando aparecer o IRI aqui Você pode clicar em download Que ele vai fazer o download Tá? Você escolhe a pasta em qual você vai salvar o seu banner Por exemplo Vou salvar aqui nesse aqui Que é a pasta do meu Que eu criei especificamente para essa videoaula E vou mostrar como é que eu vou salvar a imagem Como é que ela vai ficar Vou minimizar aqui Vem aqui na pasta Ela está aqui ó Vou abrir com Vou abrir a imagem aqui para vocês Verem como é que ficou Em GIF ela fica assim ó Só fica sem efeito ó Ela muda de uma imagem para outra Só que não tem aquele efeito de transição Tá vendo? Mas também fica bom Tá? Bom, agora eu vou ensinar como É... Salvar ela com flash E postá-la Bom, aqui ó A segunda opção é download GIF A primeira opção é free embed Aqui ó Com essas duas setas com corte no meio Você clica aqui Ele vai te dar o código daquela imagem Copia ele ó Clicou em copiar Já copiou Ou você pode clicar com o botão direito E copiar o código Pronto Copiou o código Você vai no seu website Primeiro implantando no webnode Né? Para implantar no webnode É simples Você vai ter que Arrastar texto e imagens Aqui ó Texto e imagem Essa letra azul aqui Clica nela Arrasta para onde você quer implantar Por exemplo aqui Clica em editar conteúdo Vai abrir essa nova janela Você vai aqui na seta da direita Vai abrir novas opções Você clica em fonte E cola o seu código E salva E publica Tá publicado Tá aqui ó O seu banner Ele muda com efeito Tá vendo? É bem simples Você pode centralizar ele Clica em cima dele Clica em centralizar E salvar Ele fica certinho centralizado No seu site Inclusive essa é a diferença Do webnode Pro Weebly Essa é a qualidade O webnode quando você clica em Editar conteúdo Ele aparece o conteúdo aqui ó Tá? O Weebly não Se você clicar em editar conteúdo Só vai aparecer os códigos Para você editar Vou dar F5 aqui na página principal Desse site Para ver como é que ficou Bom Tá aqui o meu site Com o meu banner publicado Tá? Ele fica com essa propagandazinha Aqui logo abaixo ó Não tem como tirar Já que é gratuito Uma tardezinha de propaganda Mas é bem pequenininha Tá? Bem bacana Postado o meu banner Agora eu vou fechar aqui o webnode Eu vou implantar o meu código Mesmo código que eu copiei No Weebly Aqui eu já estou com a página Do meu gestor do Weebly aberto Bom Eu quero Dividir as colunas Então eu vou arrastar 2 colunas Para colocar ali no meio ó Dividir em 2 colunas aqui de postagem Vou botar mais 2 colunas Para dividir em 3 colunas Pronto ó Tá vendo? Aí eu jogo para um canto Jogo para o outro E vou postar meu banner aqui no meio ó Clico aqui em personalizado HTML E arrasto para o meio onde eu quero postar Vai sair um editar conteúdo do HTML aqui Eu clico nele Apago isso que tem aqui Aqui ó Aqui em cima já me dá um A opção de colocar na esquerda No centro ou na direita ó Tá vendo? Quero colocar o meu HTML centralizado Clico em centro Vou lá em editar o conteúdo E colo o código que eu acabei de copiar lá do meu banner Bom, tá aí o meu banner Tá? Colado aqui também no... No... Colado no Weebly, tá? Ó, já tá postado meu banner Aí eu tenho que clicar na direita em publicar aqui ó Depois que tiver publicado Deixa eu dar um F5 aqui para ver se vai aparecer Meu site de hoje tá bugado Ó, tá aqui Meu site com meu banner publicado também no Weebly É bem fácil, tá galera Se você quiser postar o banner em GIF Tanto no Weebly quanto no Webnode É a mesma coisa, tá? Vou postar ele em GIF aqui para vocês verem Bom, eu clico aqui em imagem, arrasto imagem, joga aqui Ele vai me pedir o download da imagem Eu clico aqui no download Tá aqui meu banner em GIF Postei, ele vai fazer o upload Vai mostrar completo Tá aqui meu banner em GIF Tá vendo? O banner snake te dará essas duas opções Bom galera, é isso Essa é a mais nova versão da videoaula do banner snake Da outra vez eu deixei um furo E eu coloquei o título do site ensinando a fazer banner em flash E acabei ensinando a fazer só em GIF Agora nessa nova videoaula, nova versão Então eu estou ensinando a fazer das duas formas Em GIF e em flash E implantar os dois sites No Weebly e no Webnode Tá? Bom, se você gostou, clique em gostei Adicione o vídeo como favorito Visite o nosso site, tá? Que está aberto a visitas e a ensinamentos 01tutorial.webnode.com Vou dar um close aqui em cima, né? No endereço, tá? Clique em gostei e curtir aqui do Facebook E participe do nosso site Interaja com a gente Assine nosso livro de visitas Bom, é isso galera, valeu E até a nossa próxima videoaula aí Olá Tchau Tchau